Eina, Mateu, vim os passarinhos a subirar Chamando os cabocos da vajara Pra cantar na sua aldeia da Jacóca, Uabiá Eina, Mateu, vim os passarinhos a subirar Eina, Mateu, vim os passarinhos a subirar Chamando os caboclo cabajara Para cantar na sua aldeia da jacan, pamba- seed E na mata eu vi, na mata eu vi o cacariu a suminhar E na mata eu vi, na mata eu vi o cacariu a suminhar Chamando os caboclos, tabajara, pra cantar na sua vida da jacó, tababia Chamando os caboclos, tabajara, pra cantar na sua vida da jacó, tababia Xeitupã, xeitupã, sou tabajara, sou tabajara, nessa terra de Tupã Tem um arara, caraúna e chacéu, todos os pássaros do céu, quem me deu foi Tupã Foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, sou tabajara, sou tabajara, nessa terra de Tupã Tem um arara, caraúna e chacéu, todos os pássaros do céu, quem me deu Foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, sou tabajara, sou tabajara, nessa terra de Tupã Tem um arara, caraúna e chacéu, todos os pássaros do céu, quem me deu foi Tupã Foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, sou tabajara Viva, viva o território, viva, viva os pássaros, viva as mulheres, viva a todos nós, viva Viva